Hoje realizamos mais uma entrevista alusiva ao Dia da Mulher, desta vez com a dentista Cátia Silva. Obrigada e seja bem-vinda. Muito obrigada. A doutora Cátia Silva licenciou-se em Medicina Dentária na Universidade de Fernando Pessoa, é mestre em Saúde Pública, é também doutorado em Medicina Dentária de todos estes dois últimos pela Universidade do Porto, tem também um curso especializado em Odontopediatria e além disso tem também o título de especialista atribuído pela Ordem dos Médicos Dentistas e é também para adicionar este currículo docente nesta instituição. Portanto, podemos dizer que está em casa. Doutora Cátia, gostava de, eu sei que a doutora pratica exclusivamente Odontopediatria desde 2010, gostava que nos explicasse um bocadinho sobre esta área e porquê que se debruçou sobre ela. Antes de mais, agradeço esta breve introdução. Agradeço também o convite que me foi endereçado para estar cá hoje e efetivamente, como a Sara disse, e bem, é um estar em casa, estar na Universidade de Fernando Pessoa, é estar em casa desde 2004. Muito tempo. Exatamente, porque para além de ser docente da Universidade, para além de já ter participado previamente, antes de ser docente, no projeto ambulatório de saúde oral e pública também da Universidade, eu fui aluna da Universidade de Fernando Pessoa e por isso foi aqui que fiz a minha licenciatura, de 2004 a 2010 e por isso para mim é um grande privilégio estar cá hoje a falar com a Sara, mas sobretudo pertencer a esta casa já há tantos anos. É verdade, dedico-me à Odontopediatria desde 2010, desde que terminei a minha licenciatura. Nem sempre, ou melhor, eu comecei por exercer a prática clínica generalista em Medicina Dentária no primeiro ano após a minha formação, só que depois senti que efetivamente havia uma necessidade de me especializar, de estudar mais em alguma área da Medicina Dentária e por isso, aliando, na altura também já fazia o atendimento de várias crianças e aliando também a este gosto, a esta paixão pelo atendimento infantil, achei que efetivamente era a área na qual eu queria me especializar, a área na qual eu queria estudar mais, aprender mais, porque acho que efetivamente as crianças, esta faixa etária pediátrica é uma faixa etária extremamente importante no desenvolvimento dos nossos jovens e nos adultos e por isso dedico-me à Odontopediatria desde 2010, tendo obtido o título de especialista mais tarde, mas a minha formação passando pela especialização em Odontopediatria, mas efetivamente é a área onde eu me identifico, é a área onde eu gosto de estar, é a área onde eu me sinto útil e eu acho que nada é mais importante do que efetivamente nós estarmos a exercer a nossa profissão quando sentimos que não é propriamente uma profissão. Eu vejo uma grande paixão pela sua área e lhe perguntar quando é que decidiu ser dentista. Ora bem, a área da medicina dentária não foi propriamente, como muitas das vezes dizem, ai desde pequenino tive influências para ser médico dentista, não, até porque os meus pais não são da área e por isso não recebi propriamente uma influência pessoal ou mesmo de outras pessoas, de amigos para esta área. O que eu sabia efetivamente era que gostava de estar na área da saúde e dentro da área da saúde, obviamente que iria depender muito das notas e iria depender muito também da, não é o chamamento, mas a vocação que poderia daí emergir. Na altura de entrar para a faculdade foram várias as opções dentro da saúde, mas após assim uma decisão bem ponderada, após uma decisão bem informada e com bastante formação sobre o que é que era o curso da medicina dentária, achei que efetivamente seria o curso no qual eu enquadrava-me melhor, em que o meu perfil se enquadraria melhor. Efetivamente foi a melhor escolha que poderia ter feito. Há um bocado também me falou dos seus tempos na Fernando Pessoa e nota-se também que gosta bastante da faculdade, que se sente em casa e tudo mais. Quais é que são as melhores memórias que tem do seu percurso académico? São vários, não é possível enumerar apenas um ou outro porque são vários os momentos que tive durante o meu percurso académico. Por exemplo, a entrada na universidade, tudo o que o espírito académico representava, a primeira queima das fitas, a primeira vez que fui para a clínica, eu acho que de uma forma transversal, eu acho que isso acontece muito, acredito que nas outras áreas também, nos outros cursos também, mas eu acho que é um marco fundamental na nossa vida enquanto estudantes, é quando temos o primeiro paciente, é quando entramos na clínica, vamos fazer o primeiro atendimento clínico. Eu acho que se tivesse que apontar um momento, diria sim, foi o momento em que entramos na clínica, em que realizei o primeiro atendimento clínico e que, apesar de já ter sido há alguns anos, lembro-me perfeitamente do paciente que foi, lembro-me o tratamento que realizei e acho que é sempre aquela memória que está ali muito bem guardada e que é sempre muito guardada com muito carinho. Depois, tive muitos outros bons momentos, com os amigos, a última cama das fitas, o baile de finalistas, são todos momentos que levamos imensamente no coração. Também outra participação, eu há pouco referi que participei como colaboradora do projeto Ambulatório de Saúde Oral e Pública, como colaboradora, mas já havia tido essa experiência como aluna. Tive o privilégio de participar duas vezes como aluna e, por exemplo, sair da universidade ou realizar as ações de rastreio no âmbito do PASOP em vários contextos sociais, nomeadamente em lares de terceira idade, nomeadamente em escolas, acho que foram experiências que me marcaram muito e que são extremamente enriquecedoras, foram para mim na altura e eu acho que continuam a ser muito enriquecedoras para os nossos alunos do curso de Medicina Dentária. Por isso, são vários os momentos que me marcaram e que continuam a marcar porque eu sinto que, apesar de ter terminado o percurso enquanto aluna, continuo a ser parte desta casa. Claro, ainda por cima é docente e ia também pegar agora para lhe perguntar como é que é entrar na faculdade agora e estar a ensinar o que ainda há pouco tempo aprendeu. Ainda agora eu agradeço, porque efetivamente eu já não sou assim tão nova, mas agradeço as palavras. Eu acho que é um privilégio imenso, porque ainda por cima eu consigo, não é consigo, eu tenho o privilégio e tenho a sorte de conseguir aliar duas coisas que eu gosto imenso. Eu adoro a minha prática clínica em consultório com os meus pacientes pediátricos e também gosto imenso de poder transmitir aquilo pouco que sei, que é sempre pouco, que nós achamos sempre pouco, não é? O pouco que sei ter o privilégio de poder transmitir e ajudar os estudantes de medicina dentária também a tornarem-se médicos dentistas. E considera que o seu percurso, agora já profissional, alguma vez foi dificultado por ser mulheres? Não, eu acho que não. Eu acho que, embora existam desigualdades na nossa sociedade de gênero, eu acho que o importante na nossa área da medicina dentária, assim como noutras áreas profissionais, eu acho que é importante que exista um reconhecimento, que exista uma valorização das nossas capacidades científicas, das nossas capacidades académicas e das nossas capacidades clínicas, independentemente do gênero. Por exemplo, o Dia Internacional da Mulher, eu acho que deve ser um dia que deve ser utilizado especificamente também para isso, que é o que é nós relembrarmos e focarmos o papel da mulher, o contributo da mulher na sociedade, as grandes conquistas que tiveram, sobretudo ao nível destes últimos 40 anos em Portugal, e efetivamente pensarmos que na importância que é haver uma igualdade de oportunidades. Nós, neste momento, na medicina dentária, inscritas na ordem dos médicos dentistas, mais de dois terços são mulheres. Isso é muito bom. É exatamente, dois terços são mulheres e eu acho que efetivamente, tendo em conta que somos mais de 60% médicas dentistas mulheres, eu acho que o importante é que exista uma, exista uma igualdade de oportunidades para que todos, efetivamente, exista um estatuto mais igualitário, digamos assim, do papel não só da mulher na medicina dentária, mas também de uma forma transversal na sociedade. Sim, é muito bom que nesta área não haja esse tal desfazamento e a tal desigualdade e que não tenha sentido isso, porque infelizmente sabemos que, como a doutora referiu, existe muito. Gostava de deixar algumas palavras às suas alunas e às futuras mulheres que querem ingressar na mesma profissão? Relativamente a dar conselhos, eu não considero que seja uma boa pessoa para a conselhar e quem sou eu para dar conselhos, mas eu acho que na nossa profissão, também de uma forma transversal a outras atividades profissionais, eu acho que nós temos que ter consciência de efetivamente do que é aquilo que nós gostamos, do que nos apaixona, porque sem dúvida é o aspecto mais, é o aspecto primordial para que possamos desempenhar as nossas funções na plenitude daquilo que é a nossa vontade. Eu acho que a partir do momento que nós estamos e ingressamos na área ou mesmo na medicina dentária ou então de uma forma mais particular em alguma especialidade da medicina dentária, eu acho que é importante escolhermos essa área e fazermos essa opção mediante o que é a nossa vontade e o que são as nossas características. Por exemplo, nós na medicina dentária, e não estou a dizer isto de uma forma discriminatória, não, mas por exemplo, nós na medicina dentária notamos que, por exemplo, existem determinadas áreas dentro da medicina dentária que são preferenciais ou que geralmente as mulheres geralmente têm uma especial preferência e não digo isto de forma discriminatória, de forma alguma, digo isto porque muitas das vezes está relacionado com algumas características que geralmente estão mais associadas às mulheres. Por exemplo, são mais sensíveis, a maior delicadeza, a maior sensibilidade, mais paciência. Por exemplo, muitas das vezes direciona as mulheres para áreas, por exemplo, como a odontopediatria, como a ortodontia, como por exemplo a medicina dentária estética, certo? Por isso, eu acho é que é importante, mediante as nossas características pessoais, conseguirmos fazer uma escolha consciente de forma a que possamos desempenhar as nossas funções técnicas aprimoradas e, digamos que sustentadas nas nossas características e, por isso, o importante é seguir sempre também o coração, seguir o coração, seguir aquilo que efetivamente nos dá mais paixão porque é muito bom quando vamos trabalhar e não sentimos que é um trabalho e esse é o objetivo de qualquer profissão e, sem dúvida alguma, também na medicina dentária. Claro. A doutora disse que não era boa dar conselhos, mas eu considerei que foi um ótimo conselho. Muito obrigada. Umas boas palavrinhas. Obrigada. Agora, alusivamente também ao dia da mulher, queria perguntar-lhe quais foram as mulheres ou quais são que mais inspiram na sua vida? Ora bem, a mulher, de uma forma assim, que é a minha grande referência e que me inspira de forma diariamente, obviamente que é a minha mãe, pelo exemplo humano, pelo profissionalismo, por tudo o que me ensina diariamente e que continuo sempre a aprender com ela, por isso é um dos maiores exemplos. A nível profissional também tenho vários e, durante o meu percurso profissional, durante o meu percurso académico, já nessa altura, já existiam figuras femininas na universidade que, para mim, eram pessoas com um perfil totalmente incontornável, pela sua integridade de valores, pela sua perseverança, pela toda a coragem que depositam naquilo que fazem. E, por exemplo, a nível da instituição, por exemplo, a professora doutora Sandra Gavinha foi, sem dúvida alguma, sem margem para dúvidas, uma das mais, dos exemplos que tenho na minha vida, do que é retidão de prestura, de valores e do que é o profissionalismo e amor à camisola. Por isso, são, a nível pessoal, a minha mãe e, sem dúvida alguma, a nível profissional é um dos... é um exemplo mesmo. Ok. Estamos, então, por terminada a entrevista com as palavras e motivas da doutora Cátia. Fechamos, assim, o ciclo de entrevistas do Dia da Mulheres e a todos os que têm acompanhado durante esta semana, desejamos que continuem a celebrar-se todos os dias. Mais uma vez, obrigada.